a diferença é primeiro é quando você não sai do chão você fica antes ou depois você sai você tem que começar a programar o pouso a gente pousa aonde mais ou menos? vamos pousar naquela direção ali tem um joque ali vamos ver se a gente consegue chegar nele vamos ver 15 km de joque mais ou menos pra chegar nele vamos lá